Ó, vamos fazer a troca do óleo da direção hidráulica, tá? Como eu já falei, sempre trabalhar pela mangueira do retorno, e a mangueira do retorno sempre vai ser a menor, tá? A mais fina, o diâmetro menor, tá? Sempre trabalha pela mangueira do retorno. A mangueira aqui, ó, da saída, da direção, sempre é a mais grossa, tá? Sempre trabalhando pela do retorno. Aí a gente isola do retorno ali, tá? Isolamos do retorno, tá? Colocamos um cano aqui, dá uma filmada aqui, e a gente faz no recipiente, aqui nós vamos tirar o óleo velho, tá? Tá certo, pessoal? Percebe esse recipiente aqui, beleza? Vamos colocar um óleo novo aqui, então, tá? Vamos colocar, encher aqui, nós enchamos aqui, né? Com o fluido da direção novo, tá? Agora, o rapaz lá dentro, lá, vai virar o volante pra direita e pra esquerda, pra direita e pra esquerda, viu? A gente vai tá tirando o fluido de freio aí, ó, o fluido da direção hidráulica aí, ó. O fluido já tá saindo aí, pessoal. A hora que sair bem vermelhinho, a gente para, tá? Tá certo aí, ó? Esse tipo de serviço aqui, a gente já faz sangria do sistema. Além de trocar o óleo, o fluido da direção, a gente já faz sangria no sistema, tá? Não pode deixar acabar aqui, né? Sempre vai completando aqui, ó, não pode deixar acabar. Vazou um pouco aqui, pessoal, né? Mas tô mal vivo e a cores aí, tá? Não pode deixar faltar aí, tá? Aí, ó. Aí já sai ar junto, tá? Beleza? Com dois litros dá pra trabalhar suficiente, tá? Com dois litros aí faz suficiente a troca. Aí. Depois no final a gente dá um talento aqui, né? O óleo já tá saindo mais bonito aí, ó. Parece que tem um pouco de ar, sai um pouco de ar junto, né? Vamos colocando o óleo aqui. Não pode deixar o óleo, o fluido, secar aqui, tá? Não pode deixar o fluido secar, tá, pessoal? Aí. O rapaz tá virando o volante pra dentro, pra um lado direito e pro lado, sabe? Pro lado esquerdo aí, ó. Vai tirando o fluido velho aí, tá? Isso. Vamos tirar aqui. Aí, pessoal, o óleo já tá bem bonito, ó. A gente vai fazer, fizemos com um litro, depois a gente vai tá completando com outro litro, tá? Esse óleo aqui, já pegamos pior, tá? Já pegamos óleo bem mais preto, bem mais feio aqui, tá? Agora eu vou mandar o menino agora dar uma segurada lá. Vamos dar uma pausada no vídeo e a gente... É claro que... É claro que eu tô...